Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nessa oportunidade tratarei com você do texto de Atos capítulo 4, onde, após uma grande multidão ter ouvido a mensagem do apóstolo Pedro, o testemunho de Cristo, eles venderam completamente as suas propriedades, desfizeram de tudo aquilo que eles tinham como herança e depositaram aos pés dos apóstolos. Agora, era possível fazer isso? Como pode os judeus estarem vendendo a terra do pacto? Você já parou para analisar essa questão? Vamos juntos então para mais uma abençoada reflexão para a glória do nosso Deus. Muito bem, o texto é esse de Atos capítulo 4, no versículo 32, depois lemos de ler no verso 34 ao 35, que diz o seguinte Na multidão dos que creram, eram um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Muito bem, vamos então refletir? Observe. Embora encontremos aqui um registro importantíssimo, com certeza, de unidade entre aqueles irmãos, essa passagem registra isso muito bem, muitos irmãos usam ela nesse sentido. Na verdade, o que motivou esses irmãos a venderem essas terras não era apenas o fato de serem generosos uma vez que ouviram o Evangelho. Não, não era apenas a vontade de ajudar os outros que tinham necessidade. Mas também o entendimento anunciado por via do testemunho de Cristo trazido pelo apóstolo Pedro, em que trazia a noção que a terra deixaria de ser a terra pactual da antiga aliança, a terra que eles se possuíam. Agora, como isso tem a ver com a questão escatológica da troca de alianças, meu irmão, nessa passagem? Muito bem, olha só, é importante entender que a terra de Israel, na verdade, nunca pertenceu a Israel. Como assim, meu irmão? Perfeitamente. Embora eles, sim, tivessem conseguido conquistá-la, mediante a promessa de Deus, quando eles saíram do Egito, porém essa terra, a terra prometida, era uma terra que eles viviam nela, na verdade, como inquilinos. Pois é, inquilinos, se obedecessem a lei, eles se prosperariam naquela terra. Se desobedecessem a lei, eles iriam sofrer as maldições por conta das desobediências que eles praticassem naquela terra. A terra de Israel era uma propriedade pactual de Deus com eles, tá certo? Esse é o sentido lá em Levítico, capítulo 25, no versículo 1 ao 2, depois iremos ler o versículo 23, que diz exatamente isso. Olha só. Diz-se o Senhor a Moisés, no monte Sinai, olha lá, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrar-lhes na terra, olha só, que vos dou, então a terra aguardará um sábado ao Senhor. Começa as diretrizes, no verso 23, diz, também a terra não se venderá em perpetuidade, não se poderia vender. Por quê? Porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Prestou atenção nisso? Israel era estrangeiro e peregrinos na terra. Como podemos atestar aqui, a terra nunca pertenceu a Israel, meu irmão, minha irmã. Nunca pertenceu a eles como posse perpétua. Por quê? Porque eles eram meros inquilinos na terra. A terra, na verdade, pertencia a Deus. Era uma terra pactual. O contrato era o pacto da lei, que foi dado a Moisés. E eles deveriam obedecer para se manterem naquela terra. Dentro desse contrato, do antigo pacto, a venda de terrenos e propriedades, casas, eram feitas mediante um registro de cláusulas particular e familiar. Isso é muito importante a gente pontuar dentro do que foi feito lá em Atos capítulo 4. Não existe isso acontecendo em potes nenhum ali. Eles apenas venderam uma vez que ouviram a palavra. Não existiu ali nenhuma orientação dada pelos apóstolos para que eles registrassem cuidadosamente a venda de suas propriedades, a venda de suas terras, conforme a lei exigia. Quando a terra era vendida, meu irmão, minha irmã, era para ser vendida com base no ano do jubileu. E era para ser vendida apenas para um membro da família, tá certo? Quando alguém da família estava passando por um aperto, estava praticamente falido, né? Então se vendia as propriedades e isso não poderia ser feito com estranhos. Só entre famílias. As casas dentro de uma cidade murada, quando vendidas, só poderiam ser resgatadas por um período de um ano. E isso não estava acontecendo ali. Entre aqueles irmãos estava sendo feito tudo, olha, imediatamente. Havia na lei a legislação acerca de propriedade nesses parâmetros. Lá em Levítico, capítulo 25, do verso 25 ao 30, registra isso muito bem, olha só. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte de suas possessões, olha só, irmão, família, Então virá o seu resgatador, seu parente, olha lá, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que há remir, Então contará os anos desde a sua venda naquela propriedade e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reaví-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu, que ele poderia resgatar conforme as suas condições. Mas o ano do jubileu era uma festividade realizada entre o povo de Israel de 50 em 50 anos, onde se comemorava justamente a remissão da servidão, das dívidas e das culpas. Então, continuando aqui o texto, a lei quanto à venda de propriedade diz assim, Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la dentro de um ano, a contar de sua venda. Olha só, um ano depois, durante um ano, será lícito o seu resgate. Se passando-se-lhe um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou, uma vez que não houve valor para resgatá-la, tá certo? Pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Olha, isso aqui é incrível, tá certo? Por quê? Porque aqueles irmãos lá de Atos Apóstolos, capítulo 4, não observavam nada disso. Não observavam a lei de Deus sobre o registro das suas propriedades, meu irmão, minha irmã. Simplesmente eles vendiam e levavam os valores para os apóstolos ali administrarem em favor daqueles que tinham necessidade. Isso é muito expressivo. Afinal, o que eles estavam fazendo? Eles estavam não se baseando na lei, exatamente isso. Por quê? Porque aqueles judeus, eles rendidos pelo testemunho de Cristo, trazido pelos apóstolos ali, em especial Pedro, eles entenderam que aquela terra que eles possuíam, deixariam de ser uma terra de aliança, meu irmão, minha irmã. Isso é incrível. Eles entenderam muito bem isso. Quando Jerusalém caísse, quando fosse invadida, destruído, o templo arruinado, os judeus não retornariam mais como um povo da antiga dispensação, como aconteceu no período do cativeiro babilônico. Não voltariam mais como um povo da antiga aliança. O contrato de aliança estava exatamente isso. Terminando. Na conversa do Senhor Jesus com a Samaritana, temos uma revelação impressionante, aqui registrada em João capítulo 4, no versículo 20 ao 24. Eu creio que você já entenda muito bem essa passagem que diz assim, a Samaritana falando. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus. Jesus dirigindo-se àquela Samaritana. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte de Samaria, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós, adorais o que não conheceis. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, vem a hora, e já chegou, Jesus falando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não mais na caduquice da letra. Isso é incrível. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, temos Estevão, que foi morto justamente por afirmar que aquela antiga dispensação estava se findando. Ou seja, não tinha terminado, na verdade, a lei na cruz. Não, não foi na cruz que terminou a lei. A lei terminaria um pouco mais adiante, o qual é registrado aqui em Atos capítulo 6, do versículo 11 ao 14, que diz assim, nessa passagem. Preste bem atenção. Então, subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, da mesma forma que ocorreu com Jesus no Sinédio. Você lembra disso? Perfeito. Sublevaram, agitaram então o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao Sinédio. Não foi para o céu, né? Apresentaram ali testemunhas falsas que depuseram contra Estevão. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, o templo, né? E contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Olha só que impressionante. É importante, meu irmão e minha irmã, notar que Estevão disse claramente que o Senhor Jesus mudaria, no seu retorno, os costumes de Moisés. Está muito claro isso aqui. Estevão não acreditava, em hipótese alguma, que a lei já tinha sido revogada na cruz. Não. Ele acreditava que isso só aconteceria mais na frente e está absolutamente associado à destruição do templo. Por isso que quando ele fala da vinda de Cristo, ele fala da destruição do templo e assim a mudança das leis. Então, aqueles irmãos estavam conscientes do pacto que se manifestaria, o pacto da graça, que estava vindo e em breve eles vivenciariam um pacto superior, que estava além daquele plano contratual que existia mediante as obras da lei, da lei de Moisés. Eles quebraram o protocolo da legislação, da venda de propriedade, justamente por compreender isso. Isso trouxe com certeza muita indignação dos religiosos judeus, que chegaram ali ao ponto de incitar Roma em puni-los. Punia todos aqueles que adorassem outro rei, no caso Jesus, a não ser César. Eles ficaram furiosos porque os judeus já não estavam andando em conformidade com a lei. Lembre-se que as genealogias eram vitais para toda e qualquer transação terrestre do resgate perante a lei de Moisés. E isso iria acabar completamente com o fim da Israel das Doze Tribos. Os benefícios dos contratos da Antiga Aliança eram feitos em particular às famílias de cada tribo. E isso era muito interessante, as genealogias na Antiga Dispensação. Então, aqueles judeus de Atos 4 estavam, de fato, colocando ênfase em sua cidade celestial, a Jerusalém dos Céus, justamente por saber que pertencia a livre, a Jerusalém que era livre e não mais a escrava. Eles olhavam para as propriedades e diziam o seguinte, olha, agora estamos conscientes da verdade em Cristo. Não precisamos ficar falidos para vender o que temos. Não, podemos fazer isso agora, sem constrangimento algum de maldição, porque nós somos justificados por fé. E assim, eles rapidamente vendiam as suas propriedades, porque entendiam que aquela terra deixaria de ser uma terra pactual. A terra de Israel, hoje, meu irmão, minha irmã, não tem um significado especial que tinha na Antiga Dispensação. Não é mais a terra santa. Não, não é mais. E as pessoas que habitam ali, aquele povo da Israel de 1948, nunca pertenceram ao povo da Israel bíblica, o povo das doze tribos. Os cristãos de Jerusalém, de Atos capítulo 4, eles sabiam que Deus estava cumprindo as suas promessas, e essas promessas são espirituais, não são terrenas, porque o reino é espiritual. E por isso, foi assim, nessa circunstância, que os judeus de Atos capítulo 4 venderam as suas terras, porque era a terra do antigo pacto que cessaria e cessou em 70. Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que tenha sido útil. E se foi, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar essa bênção de mensagem nas tuas redes sociais de amigos. E se você puder, registra aí na aba de comentários o teu feedback. É muito importante as pessoas verem como você se comportou ao longo da informação que foi trazida aqui nessa oportunidade. Desde já agradeço. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima oportunidade. Querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! E até a próxima oportunidade.